Bom, vamos lá! Nessa videoaula eu vou falar para você sobre embalagens para frutas. Eu vou trazer algumas características que são importantes para embalagens, ou seja, o que elas devem proporcionar para os frutos e também quais são as suas funções. Bom, as funções básicas da embalagem devem permitir o processo do amadurecimento. Então a embalagem não pode bloquear totalmente o amadurecimento. Ela deve facilitar o manuseio dos frutos. Então facilitar o transporte, deve proteger as frutas das condições adversas, deve proporcionar resistência mecânica e também possibilitar a informação do produto. A qualidade, a origem, a classificação. Hoje em dia a gente vê muitos QR Code nas embalagens para facilitar a rastreabilidade. Isso então contribui para a comercialização e redução de perdas. Então essas são as funções básicas, básicas mesmo da embalagem. Bom, mas quais características essas embalagens devem possuir? Bom, ela deve manter a forma e a resistência. Então deve resistir a umidade. Em câmeras de armazenamento, como a gente viu, a umidade do ar é alta. Então essas embalagens, elas devem resistir a umidade. Devem facilitar o rápido resfriamento. Então nessas embalagens tem que ter aberturas para passagem do ar, para resfriar. Ela deve resistir ao empilhamento, pois então várias caixas são empilhadas umas em cima das outras. Deve também ser atrativo ao consumidor. Então isso atrai o comprador. Facilidade de transporte quando vazia. Então quando se usa principalmente embalagem plástica, que vai e volta, deve ter facilidade no transporte. O ideal são caixas de papel que só são utilizadas uma vez. Facilidade de montar, encher e fechar. Então tem que ter essa característica. E modelo e dimensão compatível com o sistema de transporte. Principalmente relacionado à paletização. Então as medidas, elas devem proporcionar a paletização. Bom, compatível também com o custo do produto. Não podemos ter embalagens caríssimas em função do custo. Deve ser confeccionada com material novo, limpo e resistente. Então essas são as características da embalagem. Bom, mas por que é importante então ela reduzir impacto? Por que é importante ela ter algumas daquelas características ali? Então nós veremos agora quais são os porquês dessas condições ali. Por que ela deve evitar o impacto entre os frutos? Aqui nesse gráfico nós podemos ver que à medida que o número de impactos que os frutos de cereja sofrem, a liberação de gás carbônico vai aumentando. E o percentual de frutos deteriorados também vai aumentando. Então batidas durante a colocação na embalagem vão fazendo com que o fruto respire mais e se deteriore mais rapidamente. Então essa produção de CO2 está relacionada com a respiração do fruto. Então é extremamente importante manter a respiração baixa para conservar o fruto por longo período. E essa deterioração então tem relação com uma respiração elevada e também com a possibilidade de danos devido ao impacto. A compressão e o corte também causa dano no fruto. Então as embalagens devem evitar isso. Nós não podemos colocar os frutos em embalagens que eles vão sofrer corte ou compressão. Por que? Porque novamente, quanto mais esses frutos sofrem esses danos, mais CO2 eles liberam. Mais eles respiram e maior é a deterioração. Aqui nesse trabalho nós podemos ver o caso de Lima, que os frutos do tratamento controle, ou seja, eles não sofreram nada de impacto, mantém uma respiração baixa ao longo do tempo após a injúria. Nesse caso esses frutos não sofreram injúria. Os frutos que sofreram corte, impacto ou compressão, percebam que eles produzem uma quantidade de CO2 muito elevada e isso leva a uma deterioração mais rápida e mais perdas em pós-colheita. Então muito importante esses pontos. A compressão deve-se evitar que ocorra usando caixas não muito profundas e também evitar o volume excessivo dos frutos. Vibrações e abrasões elas podem ocorrer durante o transporte e para evitar isso, para evitar esses danos, as embalagens devem ser imobilizadas. Deve ter bandejas preferencialmente entre os frutos, papéis para forração da lateral, espuma, fitas e fetilhos para amarrar e forrar bem as embalagens. Então todas as condições que os frutos estão ali armazenados, eles nas caixas devem ter a função de protegê-los. É semelhante a ovos. Eu brinco que o fruto você tem que ter um cuidado que nem você tem quando carrega, transporta ovos de galinha, por exemplo. Porque se você bate ou causa qualquer injúria, a casca quebra. A fruta é a mesma coisa. Se você bater ela, danificar, ela também vai ter problema de deterioração. Bom, a embalagem deve conferir então resistência contra o manuseio, as operações de carga e descarga, a compressão e o empilhamento, conforme a gente viu. Deve resistir ao peso das camadas de caixas superiores. Deve resistir a esses impactos e vibrações. E deve resistir a umidade durante o resfriamento, conforme nós falamos anteriormente. Com relação a fatores ambientais que causam impactos no fruto. Então ela deve ter aberturas para a ventilação. Então fatores ambientais relacionados ao resfriamento. Isso para facilitar o resfriamento, acelerar a perda de calor dos frutos. Devem ter fendas de 5 cm entre as bordas, no mínimo, para facilitar a passagem do ar. E devem também ter uma barreira para evitar a perda excessiva de vapor de água. Isso causa desidratação. Então as embalagens também têm essa função. Evitar que o fruto perda água excessivamente e desidrate. Então perceba que são várias características. Tem que ter pequenas aberturas para a passagem do ar, para resfriar. Mas essas aberturas não podem ser tão grandes. Porque se o fruto fica muito exposto, fica livre na atmosfera. A chance dele perder mais água é maior e desidratar. Aqui eu trago um trabalho onde tem várias espécies de vegetais. E duas condições de armazenamento. O saco de malha furado ou sem embalagem, em alguns casos aqui. E o outro, um saco de polietileno, na maioria das vezes. Ou um saco de celofane. Observe que quando os frutos estão em ambientes onde você tem uma proteção maior. Uma embalagem de polietileno, por exemplo. Eles têm uma baixa perda de massa. Ou seja, eles perdem menos peso. Repare aqui que o rabanete passa de 27% para 1,4%. A cenoura é de 20% para 4,2%. Vou pegar a laranja de 5,1% para 2,8%. Isso aqui é perda de peso. Então imagine que você tem mil quilos de produto, perde 5% de peso. Perde 50 quilos. Agora você extrapola para 100 mil quilos, você perde 5 mil quilos. Transforma isso em reais para ver. É um valor muito significativo. Já se você tem o fruto em embalagem adequada, essa perda é menor. Então o valor perdido financeiramente será menor também. Então essas são algumas características e funções básicas das embalagens. E alguns cuidados, algumas questões que elas ajudam. São importantes para reduzir a perda dos frutos. E manter a vida deles pós-colheita com qualidade.